Tornados também de Sumarela, contando Castanha Dash, provas do outro lado trás Gabriela Sá virou o nome dela, vem defendendo 35, 215 até o momento É Gabriela Sá, a última posição Ela vai funcionar, vai acabar a partir, entrou Gabriela Sá, voou Red Bull no final, ela já foi campeã e já vai acabar comigo lá também Ela vai chegando no terceiro campo, chegou, voltando, entrou tudo Gabriela Sá, viu, pode cruzar aí Xocer, Prado Tempo 17274, Gabriela Sá, viu, mudou futuro Segurou Campeãe São José do Rio Pai, no Santa Cruz das Palmeiras Ela vem descendo na lita do Oposta 4 Animal KJ Pepe Andressa Daniela Acho que foi o objetivo da greatação Se inscreva no canal, ative o sininho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau